Amigo, por que não aceitas Jesus como teu salvador? A oferta por que tu rejeitas, em tê-lo por teu protetor? Em Cristo Jesus a esperança a todo e qualquer pecador. Só nele há maior segurança, pois é da morte o vencedor. Amigo depressa decide, a vida terrena é fulgaz. Sem Cristo, pois a eternidade futuro sombrio te traz. Em Cristo Jesus a esperança a todo e qualquer pecador. Só nele há maior segurança, pois é da morte o vencedor. Amigo depressa 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 Só glória proclamar Muito perto estás Do eterno lar Em breve ali estarás Então descansarás Vivi aqui em transgressão O mando para a perdição Mas hoje a Deus eu vou partir Com fé me apego a ti 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 Com doce é contigo andar Em aflição no bem estar Se estás comigo sem faltar Com fé me apego a ti 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 E nem qual o nome que eu hei de ganhar Mas eu sei que o bem-vindo dele é de escutar Só isso será seu pra mim Só isso será seu pra mim Só isso será seu pra mim Mas eu sei que o bem-vindo dele é de escutar Só isso será seu pra mim Como admirável é a história Do Cordeiro do Bom Deus Pronto deixou a sua glória Para resgatar os céus Quem nos salvou da perdição Jesus que trouxe a salvação Por nos morrer Onde ele está Junto a Deus Por nós intercedendo Estás pronto a crer no Salvador A tua alma lhe entregar Podes também fruir o amor Pois Jesus te quer salvar Quem nos salvou da perdição Jesus que trouxe a salvação O sol foi Onde ele está Junto a Deus Por nós intercedendo O que Deus te quer salvar Espera nas promessas Que Deus deu em seu amor E ao se ver E ao se ver A gente na terra Seu poder e seu favor E ao se ver A gente na terra Seu poder e seu favor Creio em Deus 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 Ser fiel até a morte Ao bendito Salvador E ao bendito Salvador E eu dou a vida eterna A coroa do Senhor E eu dou a vida eterna A coroa do Senhor Seu poder e seu amor 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 Amém.